O marido vem chegando do trabalho, cansado, a mulher tá passando o pano na casa, psss, pelo beco! Isso é conversa, eu vou passar por cima de tudo, você tem que me respeitar, eu sou o rei da casa! Ô glória! É pra ser assim, né? Pra dizer para o marido, pelo beco! Aí o marido sai se tremendo com... Rapaz do Senhor, queridos irmãos, irmãos, esse vídeo aí do pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias de Deus na Paraíba e presidente da UMAdene. A UMAdene, irmãos, é a união de ministros do Nordeste. Às vezes, nós queremos ficar calados de tantas aberrações que nós vemos esses homens falarem no púlpito da igreja, irmãos. E tem uma grande influência porque não são qualquer um, esses homens não são qualquer um. São homens que estão liderando grandes igrejas, homens que perderam a graça há muito tempo, irmãos. Perderam a graça, não tem mais mensagem. Homens que já deveriam, para o bem deles e da igreja, estarem jubilados, desfrutando os seus últimos dias de vida na Terra, porque já são homens de uma certa idade. O curso natural da vida é esse. Mas não, irmãos, insistem em manter o poder da igreja sob uma opressão, sob mensagens como essa, mensagens totalmente, irmão, antibíblicas, mensagens que dividem famílias, que criam o terror, o caos nos lares. Em que área da vida, irmãos, essa mensagem edifica? Pelo contrário, ela destrói todas as áreas da vida de um casal, de uma família. Imagina só um esposo, como tem muitos irmãos, muitos, obreios, assembleanos, que são machistas, que são homens perversos, homens indignos de sequer serem chamados de crentes, quanto mais de homens de Deus. Homens que há muito tempo perderam a noção do que é ser homem de Deus, do que é ser pai de família, do que é ser esposo, do que é ser marido, do que é ser líder. Veja a expressão desse homem cheio de ira. Esse pastor, certa vez, ele disse no púlpito, quem não for dizimista não vale uma prata furada. E por aí vai. Aí, irmãos, nós temos que nos manifestar. Se os obreiros da igreja, desses pastores, não se manifestam, outras pessoas têm que se manifestar, irmãos, porque esse tipo de mensagem proferida pelo senhor José Carlos de Lima, lá na Paraíba, no culto em que a igreja estava cheia, fere tudo o que nós podemos imaginar de bom com relação à fé cristã, principalmente no seio da família, desagrega, desconstrói, destrói. Veja a expressão que ele usa. Isso é conversa. Eu vou passar por cima de tudo. E é assim, pastor. Pastor José Carlos, o senhor não leu, nunca estudou o texto de 1 Pedro 3 e 7, que diz assim, igualmente vós maridos, coabitai com ela, convivei com a esposa, com a mulher, com entendimento, com sabedoria, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós seus coerdeiros. Da graça da vida, pastor. O senhor nunca leu esse texto. Para que não sejam impedidas as vossas orações, pastor. Veja os acontecimentos que estão acontecendo na sua igreja. A igreja que o senhor lidera é tudo fruto das suas orações, que não estão subindo. Porque isso que o senhor está falando aí reflete, pastor. Eu acredito que reflete exatamente o seu sentimento com relação à família, à sua esposa. E acredito que há a forma como o senhor trata a sua esposa. Será que o senhor trata a sua esposa desse jeito, pastor? Casais jovens, jovens casais, estão ouvindo essa mensagem, uma mensagem deturpada, totalmente antibíblica, pastor José Carlos. Faça isso não. O senhor, se tiver um mínimo de humildade, e o senhor e seus pares que agem como o senhor viriam ao púlpito da igreja pedir perdão por tanta asneira, tanta bobagem falada no púlpito, os senhores têm transformado o púlpito da igreja em um picadeiro e a igreja em um circo. Mas a igreja não é picadeiro e nem é circo. E ele continua dizendo Você tem que me respeitar. Eu sou o rei da casa. Sim, pastor. Mas o senhor esquece que a sua esposa é a rainha? Ambos devem administrar juntos, com zelo, com amor, cada um ocupando a sua função. Porque, de fato, o senhor é a cabeça daí da sua casa. É o líder. É o rei, como o senhor diz. Mas não um rei opressor. Não deve ser um rei opressor, um rei maligno, um rei indigno, um rei tirano. Não, pastor José Carlos. De maneira nenhuma. E aí ele continua. Ô glória! É assim mesmo. Que glória, pastor? Existe glória em uma mensagem como essa? E o pior de tudo, irmão, é que a gente vê os obreiros, a igreja rindo. A gente vê a alienação, a loucura, a falta de sabedoria das pessoas. Muitos ali estão querendo agradar o rei. Para quem sabe conseguir um cargo, manter um cargo. Isso é muito deprimente, irmão. Uma mensagem aterradora como essa. Aterrorizante. Uma mensagem sem nexo com a palavra de Deus. Uma mensagem desagregadora. Uma mensagem destruidora de lares, de casais, de família. Uma mensagem destruidora de relacionamentos. Pastor José Carlos, abra os olhos, servos de Deus, enquanto é tempo. Se é que pessoas que se comportam com o Senhor, que falam o que o Senhor fala, pastor, ainda são servos de Deus. Me perdoe, mas nós não podemos ficar calados diante de uma aberração como essa, de maneira nenhuma. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.